Bruna Gonçalves, que veio aqui dar um recado pra gente massa. Duda, a gente estava aqui comentando sobre a sua carreira como um todo. Isso é uma coisa que eu falo toda vez que eu te encontro, como você é inspiradora. Acho que você é uma artista que inspira outros artistas, de verdade. Desde que você surgiu, já era algo... E eu fico pensando o que a Duda quer daqui pra frente, né? O que você almeja pra sua carreira? O que você pretende fazer nesses, pelo menos, próximos cinco anos? Eu acho que uma das coisas que você já falou, né? Eu quero muito, cada vez mais, inspirar novos artistas a serem eles próprios, a serem quem eles são, a eles saberem que eles podem chegar onde eles quiserem, falando a verdade deles, só sendo eles, sabe? Então, isso pra mim, eu acho que vai ser o meu maior legado. E eu quero ser uma artista que vai ter muito disco ainda, que vai olhar pra trás e vai ter muito orgulho da discografia que deixou no mundo, sabe? Eu acho que é isso, eu não quero parar de trabalhar. Eu acho que essa é a minha grande meta, assim. Que é o trabalho, que é a criação, né? Seu trabalho tá ligado com a criação, então é não parar de criar. Não parar de criar. Eu sempre peço isso a Deus. Sempre que alguém pergunta assim, o que você pediria a Deus? Criatividade infinita, pra eu sempre poder estar escrevendo, compondo, fazendo minhas canções. Ah, ele vai te dar, com certeza. Amém. Vamos fazer agora um giro de notícias aqui no mundo da música. Amanhã tem lançamento da Anitta. Vem aí o tão aguardado álbum Funk Generation, a Poderosa anunciou, que vai ter parceria com o Sam Smith, que incrível. Ele falou que ia participar, que depois não ia, que ia, que não ia, mas finalmente vai ter a participação do Sam Smith. O disco sai uma da manhã. Eu já fico imaginando o Brasil parando. Esperando. Esperando aquele momento de ouvir esse álbum. Ela também vai lançar amanhã o clipe da música Grip. Eu vi recentemente que nasceu aí uma amizade do pop, né? Nasceu, nasceu. E eu fiquei tão feliz com essa amizade, porque, cara, a Anitta no íntimo, ela é uma cara... Ela é maravilhosa, assim. E a gente se encontra muito, a gente conversa muito sobre assuntos de espiritualidade, a gente faz yoga junto. E ela me ensina muito, assim. Eu sou apaixonada pela Anitta, ela sabe disso. Ela é uma inspiração e ela é uma... Enfim, uma artista que tá aí na luta, na batalha há muito tempo. Então, com certeza, ela vai ter muita coisa. Mas também eu vi que tem umas outras integrantes nesse grupinho aí. Vocês podem até fazer um quarteto. A gente pode. Juliette, Marina Senna, você... Vocês fizeram uma viagem, não foi? A gente fez uma viagem e a gente foi pra Míkonos. E foi muito legal, muito legal. O Gil do Vigor tava lá também. Ah, gente, eu achei o rolê, assim, muito engraçado. O rolê foi tudo. E a gente ficava aí, cara, foi demais. Aquelas praias lindas, maravilhosas. E aí vocês só curtiram? A gente só curtiu. A gente só curtiu. Uma da outra, porque todo dia alguém dormia na festa. Marina dormiu nesse rolê. Marina dormiu nesse rolê. Depois a Anitta dormiu. Aí eu dormi também, morta. É porque é praia o dia inteiro. É praia o dia inteiro. E festa de noite. Gente, eu me lembro que eu voltei. Eu cheguei em casa. Eu falei assim, cara, as minhas costas estão doendo. De tanto que eu revolei a minha bunda. Eu revolei a bunda por uma semana, pelo ano inteiro. Melhor férias, aquela que a gente precisa de férias das férias. Férias das férias. E ainda no final, ainda fiquei com a Anitta mais um dia. Dois dias, a gente ficou mais lá se divertindo. E aquela pergunta que quem é fã tá querendo fazer, e eu também. Quando vem aí uma parceria de vocês? Ai, eu amaria, gente. Amaria. Meninas, estou aqui. Quando quiserem, ó. A gente quer, né, gente? Eu ia achar muito chique. Ah, ia ser demais, né? Ia ser maravilhoso. Ia ser demais. E então, aproveitando essa parceria, essa amizade do pop, vamos chamar uma diva também, que faz parte desse quarteto. A minha crush, Marina Sena, tudo pra amar você.